Noteg de volta e galera, vamos assistir agora, a gente tá ao vivo na buia.live.noteg A gente vai ver os lances de Matias Vilaçante, o jogador que vai chegar segunda-feira no Grêmio Que é um volante, 24 anos, vem do Serro Portenho e muitos falam que é parecido comigo, velho É a minha versão mais magra, digamos assim, então vamos ver se o cara joga bola mesmo Já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos que vamos, vamos assistir juntos O cara é parecido comigo mesmo, velho O cara é a minha versão mais magra, realmente, realmente É um volante Matias Vilaçante Ô mano, uma coisa que eu já gostei dele, é que ele não é só aquele volante, como é que eu posso dizer? Aquele cara que só quer servir Ele gosta de partir pra cima e querer metê-lo dele, tá ligado? Ele gosta de metê-lo e o gole dele Diferente do que a gente tem hoje, né mano? Dos que a gente tem hoje, aí os caras tem medo de chutar uma bola O cara aparece, ó aí mano, foi ele que fez os cabeceador também, hein? Cabeceador também Caralho, mano, sensacional, hein? Como falam, né mano, ele é um cara que ele aparece bastante aí, ele perde bastante Deixa eu ver Ele chama jogo, né, digamos assim, ele chama o jogo pra ele Ele não tem medo de partir pra cima Isso aí eu acho ele da hora demais, mano Outro Churin da vida, tô falando, não, mano, não compara com o Churin O Churin, ele não se adaptou ainda aqui, é um jogador mais diferenciado, digamos assim O Churin, diferenciado no sentido, cara De que ele é muito lento, né, muito duro, assim, é um jogador que depende de outros jogadores pra jogar junto Eu não lembro, eu acho que o Churin não jogou junto com o Douglas Costa ainda, por exemplo Não jogou com um meio campo que auxilie ele De repente jogando ali junto com o Villacente, jogando junto com o Douglas Costa Até o Churin consiga meter mais gol, cara Porque, olha, o meio de campo a gente tava mal, cara Nossa, a gente tava mal servido demais no meio de campo O Grêmio tá começando a mudar o meio de campo Imagina se chega o Campas ainda O Hamilton Campas Também pode vir aí pro Grêmio, pode pintar no Grêmio ainda, hein Olha lá Ó o Churin, ó Passe do Villacente pro Churin Top, mano Eu vou colocar só as notificações aqui, galera, pra aparecer Porque a gente tá em live lá na Buia, tá, então Só o pessoal que vier da Buia Aparecer na Buia vai aparecer na live aí também Quem for o novo seguidor Tamo junto Vila Sante, Vila Sante, Vila Sante, Vila Sante Acho que o cara que errou não foi ele Acho que ele foi o cara que passou a bola lá É, foi ele que tinha cruzado E agora ali foi ele que finalizou de fora da área Camisa 20, Vila Sante Olha aí, mano Deu um chapéu mexicano, que a gente chama aqui, né Cara, ele tem bastante movimentação Ele é versátil pra caramba, mano Eu já tinha visto alguns vídeos dele Olha aí, mano, e o cara é bom na marcação, velho Ele é um cara bom na marcação Isso que ele é magrão, né Ele é um cara magro E ele é bom na marcação Olha o Vila Sante Baita visão, baita visão Ali é ele, camisa 7 Ah, vai pegar 7 do Matãozinho Vila Sante, Vila Sante Eu não consegui identificar se ele é canhoto ou ele é destro Ou se ele consegue jogar bem com as duas Que ele marca com a direita Olha, ele passou com a direita Mas ele bateu já com a esquerda Já vi alguns chutes dele com a esquerda Olha, chutou de canhota Olha, de primeira de canhota Parece que ele usa mais a canhota pra chutar O cara é parecido comigo, velho Minha versão mais magra Matias Vila Sante Caramba, outro golaço de canhota Outro e foi de canhota Ele é canhoto, mano Faz gol de cabeça Mas finaliza bem Chutou de direita agora Chutou com a direita agora, hein Mano, ele bate bem com as duas pernas Isso é uma raridade hoje em dia Isso é uma raridade hoje em dia Olha, ó Ele passa com a direita Chuta com a direita Passa com a esquerda Chuta com a esquerda Ó, com a direita ali, ó Ele foi mais com a direita Viram só? Ele é direito Pois é, mano Ele é destro, tá ligado? Mas ele chuta bastante com a esquerda também Ele chuta bastante com a esquerda A qualidade high definition nessa daí, hein Nossa senhora Vai na canhota É, direita Ele é mais destro mesmo Ele é mais destro Dá pra ver que ele carrega a bola bastante Com a perna direita Ele faz tudo com a perna direita Olha, ele chutou com a esquerda Mas ele chuta com as duas, né, mano Ele chuta com as duas Essa é a ideia Olha ele Nova webcam, nota aí Não, não é webcam não, mano Isso aqui é minha É, eu nunca uso webcam Eu uso câmera Câmera profissional Só que eu só tô usando chroma key Hoje eu tô usando chroma key, mano Eu tirei o fundo, tá ligado? Tô usando chroma key Eu tirei o fundo hoje Hoje eu tava mostrando o meu Eita, nós, golaço, mano Hoje a gente tá usando A gente tá sem o fundo, né Do estúdio Cara, é um baita É um baita meio campo, né, cara Um baita volante, mano Esse é um tal do box to box, tá O cara serve pra todas as posições ali do meio de campo É um cara que se a gente colocar de meia Ele joga de meia É um cara se jogar mais recuado ali Como volante, ele joga bem de volante Então é um cara que não Não, não tem Não tem Não tem ruim pra ele, tá ligado? Já deu pra ver que ele é um cara que Joga em qualquer posição Ali no meio de campo Mas O Grêmio contratou ele mais Pra ser aí o volante, né Fazer mais a função ali do Mateuzinho Que não tava fazendo muito bem Seja muito bem-vindo Quem tá chegando aí, mano Tamo junto Quem tá chegando aí na buia Ó, o Sovei, o Marcelo55 E o Sovei, valeu pela fogueira também Gurizada O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Lembrando que a gente tá continuando a live aqui na buia Jogando com o Grêmio A gente faz lives quase todos os dias Então vem pra buia Buia.live.noteg E deixa o like E se inscreve no canal Tamo junto Valeu e fui Até a próxima Tchau Tchau